Sou a verdade do homem Tudo aqui pra mim mudou Não posso mais ter alegria Longe do meu grande amor Vou alabando a minha vida Vou morrendo devagar Só tenho felicidade Se um dia ela voltar Já estou no fim da vida A minha dor me encostou E eu distante do meu bem Sou a verdade de um homem Se um dia ela voltar Já estou no fim da vida A minha dor me encostou E eu distante do meu bem Sou a verdade de um homem Vou alabando a minha vida Vou morrendo devagar Só tenho felicidade Se um dia ela voltar Já estou no fim da vida A minha dor me encostou E eu distante do meu bem Sou a verdade de um homem Sou a verdade de um homem A minha saúde Sou a verdade de uma vida